De volta ao programa Conexão de hoje, sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde, este é o plano. Conosco também Vitalícia, exija Vitalícia, Vitalícia é a única água adicionada de sais do estado de São Paulo, olha só. Eu não dispenso nunca minha Vitalícia, minha Vitalícia está sempre aqui, a Vitalícia é riquíssima, riquíssima em sais minerais. Olha só, magnésio e cálcio, extremamente importantes para a nossa saúde. Ô Marcos Início, quanto que é o sódio dela? Deixa eu ver. Sódio, opa, zero. Eu sabia, tô brincando, né? Ela é livre de sódio. Então se a água é a água mais leve, você toma ela, você logo percebe a diferença. Ela mata a sua sede. Vitalícia, a levíssima, exija. E também com a gente, a companhia sempre agradável da Ural, sim, implantes dentários, a rede de clínicas número um em implantes dentários no Brasil. Você pode mandar sua dúvida em saúde bucal para essa campanha que a gente tem, essa parceria com a Oralcinho. O doutor Marcelo responde sempre aqui no programa, daqui a pouco ele vai estar por aqui também participando com a gente e trazendo aí a explicação para você no programa Conexão da sua dúvida. É só você mandar no 99600-2707. Lucimara Custódia, assistente social do Hemocentro, comigo no programa Conexão de hoje, doação de sangue ao tema. A gente foi para o intervalo, a Lucimara, a gente está falando dessa questão da legislação, da folga e tal. Aproveitando esse momento de ir para doar sangue, Lucimara, quanto é que eu gasto do meu dia, do meu tempo para fazer uma doação de sangue? Vamos imaginar aí uma pessoa que nunca doou e vai pela primeira vez. Então, todo o processo para passar aí pelo ciclo do sangue, a gente precisa, as pessoas, elas vão dispensar aí do tempo dela 40 minutos. Então, chegando ao Hemocentro, o atendimento inicial, aonde ela vai apresentar o documento oficial com foto e preencher alguns dados cadastrais, que seriam dados pessoais e complementares para fazer o cadastro dela. Posteriormente, ela vai ser orientada aí para a salinha de entrevista, né? E essa salinha de entrevista, então ela vai fazer o exame. O único exame feito antes é um furinho no dedo que chama hematócto para ver a questão da anemia. Esse é o único exame feito antes. Ver a temperatura, a pressão. Aí ela vai ser encaminhada para a sala de entrevista. Então, uma sala onde só vai ficar ela, o entrevistador, né? Tem todo o sigilo. Então, são mais de 80 questões que perpassam a vida dela aí da infância. É tanto para resguardar tanto quem vai receber esse sangue, como também o doador. Então, vai fazer essas questões. Por isso que eu acho que as pessoas precisam, assim, esse gesto está desvinculado de nada. E as pessoas, com sinceridade, responder todas as perguntas com responsabilidade. Porque da mesma maneira que a gente pode contribuir com a vida de alguém doando sangue, a gente também pode acabar com a vida de alguém, né? Se a gente omite alguma informação e que isso vai trazer algum prejuízo. Então, são essas questões. Então, essas questões é da política do sangue. Então, qualquer hemocentro que for para doar, sempre vai passar por essa triagem. Passa por essas questões, dando tudo certinho as questões, aí vai ser encaminhado para coleta. Para coletar a bolsa de sangue. Terminando de coletar a bolsa de sangue, onde vai coletar não só a bolsa de sangue, como algumas, para fazer as sorologias do sangue. E aí, vai finalizar nessa linha do lanche. Então, todo esse processo demora no máximo, no máximo, 40 minutos. 40 minutos, você passa pela triagem, vai lá, faz a coleta, toma o lanche e já está pronto para ir embora, né? Para ir embora. Quer dizer, é muito rápido, né? É, eu acho que é assim, é muito rápido para realizar um gesto aí, né? De uma grandiosidade. Tão grande, tão nobre, né? Tão nobre e muito importante ainda para com a vida. Porque por mais que esteja avançada a tecnologia, a medicina em si, hoje ainda a gente não tem nada artificial que substitua o sangue humano. Então, para atender as necessidades de saúde e a demanda por esse hemocomponente, a gente precisa que as pessoas participem, que elas exerçam aí o seu gesto de cidadania mesmo, de participação, para além da solidariedade somente com o próximo, no momento de uma gravidade, né? De alguma situação aí que venha, né? Comover e motivar a doação. Então, a gente precisa que as pessoas compareçam lá. Você vê que é bem simples. A mulher, ela pode doar a cada 90 dias, fazendo no máximo 3 doações no período de 12 meses. O homem pode doar a cada 60 dias, fazendo no máximo 4 doações no período de 12 meses. Então, com esses 40 minutos, a gente precisa só de 3 horinhas das pessoas aí, se a gente for contar cheio, por ano, porque essas pessoas doassem regularmente dentro deste período, a gente não passaria por tanta dificuldade para manter os estoques regularizados. Isso que eu ia dizer, como é que é essa coisa da regularidade, né? Para quem começa esse processo de ser doador. As pessoas aderem a esse cronograma aí de 3, 4 vezes ao ano? Sim, é pequeno ainda a porcentagem. Eu acho que em vista do número de doadores, né? Que tem cadastrado hoje, que deve ter mais de 25, 26 mil. Então, assim, é pouco ainda. Acho que a gente tem aí 40% das pessoas doando, né? Que tem essa frequência doando regularmente, comparecendo dentro deste período. Então, é pouco ainda para que a gente possa estar atendendo. Então, por isso que a gente tem uma dificuldade constante, porque às vezes as pessoas não aderem, elas não doam regularmente, né? Por algum motivo, às vezes deixa aí o cotidiano tomar conta. Então, às vezes a doação de sangue sempre vai ficando para o segundo plano. Mas a gente tem alguns doadores que já conseguiu colocar isso como um hábito mesmo. Então, já coloca para despertar, para avisar e comparece nos momentos, nos períodos corretos para estar realizando a doação. E me diz uma outra coisa. E quando... Como é que a região, na verdade, em relação à doação participa também? Sim, aí a população também às vezes fala, ah, mas só Marília, né? Sendo o Hemocentro referência. Por isso é minha pergunta. A região também tem contribuído, sim. Mas eu acho que tem um potencial para contribuir mais. Mas a gente tem participação, sim, de alguns municípios que procuram aí, numa frequência regular, está trazendo. A cada dois, três meses está trazendo ônibus, trazendo grupos de doadores. Fora o que vem às vezes, né? Na semana. Porque na semana eles têm um pouco mais de dificuldade, porque a prioridade dos transportes é para trazer os pacientes, né? Em atendimento às necessidades de saúde. Então, às vezes, deixa mais o sábado, que aí os municípios comparecem um pouco mais no sábado, com campanha, essas coisas. Eles vêm mais ao sábado para poder estar trazendo os doadores. E esse horário de funcionamento até favorece, né? Porque aos sábados também é aberto, né? Isso, o horário de funcionamento, então, é de segunda a sábado, das sete da manhã a uma da tarde. Então, aos sábados, para a população de Marília, às vezes, né? Para os ouvintes, as pessoas que estão. Às vezes, se conseguir realizar a doação na semana, melhor para estar dentro deste período. Porque, às vezes, normalmente, no final de semana, principalmente no final de semana, no sábado, esse tempo, ele pode prolongar um pouquinho de 40 minutos. Porque aí eu tenho uma concentração de grupos, às vezes, com o INCID de municípios. A gente procura sempre trabalhar com os municípios, deles nos avisarem com antecedência, a gente vê a agenda para não conhecer de muitos grupos, para não que não demore tanto, porque isso acaba desmotivando também, né? As pessoas vão e demoram para doar, elas acham que vão ser sempre assim, acaba desmotivando. Então, a gente procura fazer uma adequação. Embora vocês tenham uma capacidade até importante de atendimento lá, né? Sim, acho que, né? Como a gente tem lá para coletar 10 cadeiras, né? Então, a gente consegue atender 10 pessoas ao mesmo tempo ali coletando a bolsa, né? Então, tem uma capacidade. Porém, às vezes, assim, a sala da entrevista, nós temos 3. Então, como é sigilosa, precisa estar dentro. Então, ali demora um pouquinho mais. Então, quando coincide muitos grupos, assim, e aí, às vezes, prolonga um pouco esse tempo de 40 minutos, as pessoas, às vezes, acabam desistindo. A gente volta para falar mais sobre doação de sangue. Inclusive, a gente vai falar sobre os mitos, que eu não falei nesse bloco, daqui a pouquinho. Porque agora eu recebo aqui, Dr. Marcelo Rodrigues, nosso grande parceiro da Oralcinto. Oi, doutor. Tudo bom, Marge? Eu sei. Prazer em tê-lo aqui conosco mais uma vez. Doutor, aumentou muito a procura por implantes dentários, né? Como é que estão esses números? Olha, com certeza, isso aumenta a cada ano. Nós temos observado essa busca. Você vê pelas nossas perguntas, né? É verdade. Estão constantemente fazendo questionamentos para entender cada vez mais como funciona o tratamento. Mas, anualmente, são instalados aproximadamente 800 mil implantes no país. 800 mil? E qual a participação da Oralcinto nisso? Em média, 200 mil por ano. 200 mil. Doutor, isso capacita e traz, assim, um know-how fantástico. Com certeza. Isso nos possibilita trabalhar diretamente com a indústria do implante. Nós temos cursos diretos na fábrica. Temos ali o material de ponta chegando até nós com uma facilidade muito grande. Porque nós trabalhamos com essa indústria em parceria. A indústria nacional responde por 90% do tratamento com implantes dentários já no Brasil. Então, ela é que fabrica e dá a condição da gente poder trazer isso para o nosso paciente. Em primeira mão, lançamentos, técnicas inovadoras, para que o tratamento ocorra com a maior tranquilidade possível. Que bom que a gente tem a Oralcinto em Marília. Anote aí, 99600-2707. Esse é um canal seu com a Oralcinto em implantes dentários. Onde a Oralcinto responde pelo WhatsApp. Doutor Marcelo aqui pelo programa. Enfim, 99600-2707. Doutor, muito obrigado. Parabéns aí por esses números. Eu que agradeço. São números muito vantajosos. Mas é um prazer enorme saber que as pessoas contam conosco e estão lá para realizar o tratamento. Até a próxima, doutor. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto